O alcoólico é por causa do grau... Do açúcar. Do açúcar. Cresce o açúcar, o grau alcoólico maior. Vinho para a durabilidade maior. O grau menor... O grau menor é para curta data. Você vai tomar rápido. Mas é tanto um quanto o outro... Mas aquele vinho que ele botou lá em... em Boa Soroca, aquele dia, não existe. Que é o bucho do Boisim da Morena. Sim, exatamente. Estou morrendo lá. Veterinário da 12... Estava tudo estudado em faculdade. O Boa Morena. E todo mundo que ele salvava. E o Boa Morena. E o óleo no óleo do sol. Ele tinha no rabo. Ele cravou a agulha no... E eu peguei a antena da caminheta do Getúlio. Quebrei. Emparei com a minha fata. E esterilizei com o meu vinho. E enfiei no bucho. Ele levantou o boizinho para empastar. Pessoal! Acabou o quê? Acabou!